Olá, Cowboys! Jantei e voltei. Mais um episódio de Patflix. Sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com Evil West, no seu terceiro episódio. Se você não viu os outros playlists na descrição, partiu sem mais delongas. Vamos que vamos, que o bagulho é louco. E é isso aí mesmo, tá ligado? Eita! Pegadas! Caralho, o Edgar é muito maneiro, velho. Se ele estiver em perigo, eu vou salvar ele. O Edgar é um cara bem legal. Peraí, eu acho... Não. Esqueci os comandos que eu coloquei já? Vambora. Ei, vambora que vai começar, hein? Eita, lobisomens! Ai, mosquei, hein? Tô moscando muito. Ai, esqueci como é que ativo na... T! Tá lá, garoto. Tá, foi difícil essa briga, mas é porque eu tô... Eu desci essa pauzinha. E, mano, tem muito comando nesse jogo, cara. E aí eu apanhei. Mas vambora. Eita dólares! Oh, semana que vem tem Platflix também, viu? Anuncio em breve. Anunciarei em breve. Ou talvez eu já tenha anunciado quando esse vídeo sair. Não sei. Ah, mano. Puta, eu achei a arma do Edgar, velho. Aí fodeu. Ah, jogo, não vai matar o Edgar, né? Puta, eu dei o jogo que é só chocar e mata um boneco legal assim? De nada. De graça. Caralho, o bagulho é uma metralhadora, filho. Caralho, o bagulho é uma metralhadora, filho. Caralho, eu tô full. Tô full tudo agora. Minha bicha tá começando a ficar embasada já. Burn, motherfucker. Burn! Cara, o legal é que eu tenho muita munição. A besta é muito rápida, né? Eu tenho que meio que dar uma controlada num recoil, mas não é um recoil. Então não dá pra controlar. Bem entendeu, né? Burn, motherfucker. Burn! 241 dólares. Tá. Brau, calmou. Aí, calmou. Eu quero... Boa. Boa. Beleza. Cara, pior que o jogo é gostosinho, viu, mano? Jogar no mouse e teclado tá sendo uma experiência mais legal, inclusive, tá? Fica a dica, mas... Tinha muita ferramenta de tiro, né? Esse lugar será morto. Esse lugar será morto. Jesus. Quem do diabo querermos montar a câmera? Pfff. 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 Ainda não liberei aquela habilidade de atirar no treco, né? Cara, eu tô com a ult guardadinha aqui. Eu tô esperando uma luta um pouquinho mais chata pra... pra ultar, tá ligado? No momento eu não tô vendo necessidade, não. Pfff. 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 Alô, você que tem aracnofobia. Eu acho que vai ficar doido, hein? I hate spiders. Esse é baú. Não demora pra queimar, eu já vou queimando esse aqui. Ai, quanta aranha. Baúr. Dólares. Eu acho estranho, assim, o dólares. Dólares. Você tem dólares. 3k de dólares. Eu queria, vamos ver... Eu quero 5k de dólares. Cash. Dinheiro. Será que seria muito caro localizar um jogo assim? Bom, com certeza deve ter um preço alto, né? Videogame é um mercado que as coisas custam caro. Mas será que um jogo desse a localização dele não se paga? Pois é, sei lá. Se ele falasse assim... Vejo por ali um barco caído. Queima, desgraçado. Queima. Sei lá. Acho que tem frases legais pra um jogo assim, tá ligado? Caralho, que inferno de aranha. Caralho, que inferno de aranha. Caralho, esse boss aí. É um lobo aranha, velho. É isso que eu tô falando, tá ligado? Já é mais worth do que qualquer outra coisa. Ai. Ai, caralho. Sai! Tu burro, calmo on. Socorro, joga nele. Finalizar. Daço. As boss fights são bem difíceis, né, mano? Eu fico sempre por um pontinho de vida, velho. Melhorias pras armas, legal. Goei dois cards de dinheiro. Eu ganhei... Ai, eu não tenho uma arma pra liberar no game, hein? Graças ao assinamento, a abrazadora consegue lançar as chamas 30% mais longe. Não, cara. Na verdade, eu realmente vou melhorar essa habilidade, porque esse rifle é muito imbecil de forte. Eu ganhei um ponto de perícia agora. O que me permite otimizar alguma coisa. E eu tô nível 8. O 9 eu libero umas novas árvores, né? Ah, item de recarga de energia. Ganhei um pouco. Aumenta o dano explosivo com o Corvacrupo, que não poderá mais ser interrompido, mesmo quando você esquivar. E aí, a última dessa árvore. Próximo ataque, mas com... Tá. Aumenta a chance de gerar recarga de vida. Não é tão desinteressante aquele ali, né? Agora, os níveis 9 são mais legais. Eu vou guardar... Eu vou guardar. Eu vou esperar pegar nível 9. Por quê? O que é isso aqui? É o perseguidor. Cara, ele é literalmente um lobo, né? Com uma... Cara, irada a arte desse bicho, tá? Aliás, tem várias artes muito legais aqui, né? As artes das criaturas... Olha, mano. Que da hora que é o vampiro sangue azul. Caralho, são muito legais as artes, né? Dos bichos. As artes dos bichos. Fui pra ver as maravilhas de cada lugar. Nasci com os índios... Ué, é engraçado porque... Eu acho que eu tô voltando. Eu tô voltando? Eu acho que eu tô voltando. Eu acho que eu passei por tudo isso aqui. Eu confundi os caminhos. Eu fiz o... Porra, Ruego. Será, guys? Agora eu me perdi. É, ó. Que doideira, mano. Eu tava voltando muito. É porque o cara se escondeu debaixo desses escombros aqui, né? Ainda bem que eu lembrei, mano. Senão eu ia embora. Eu ia só parar lá no começo do mapa. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. O que é? Imagina quantas pessoas nós poderíamos salvar se você fizer isso funcionar. Olha, eu não sou um trabalho de miracle, Virgil, mas eu daria a minha melhor peça. Acorda-me com a minha melhor peça! Vamos embora. Fire uma com. Beleza, então existe uma chance aí do bagulho dar certo, né? Tá, o jogo me deu aquele ahead spawn. Seguiremos. O que eu tô fazendo, cara? Arena. Vamos lá, vai. Beleza, esse bicho que cava não é dos mais chatos de... Ai, calma. Ataque errado. Não vai chegar nele, né? Tá muito... Ai! Tá muito longe. Só papo! Não vai chegar nele, né? Que o jogo é... Que o jogo é! E o jogo é! Tem pontos de perícia pra gastar Eu sei, mas eu vou real economizar Eu quero gastar 2 pontos Quando eu pegar o nível 9 Que eu vi que a minha árvore de habilidades cresce muito Mas é isso mesmo, né? I must forgive her Cadê o meu amigo bobo? Caralho pra esse pântano tenebroso Procuraram uma plantinha, velho Agora é tudo sobre planta, velho Pokémon tem um cara lá que, mano Tá matando pokémons pra usar plantas Assim, em partes eu até entendo Mas em outras partes, não Cuidado com os vapores tóxicos Tóxicos Fudeu Morri É nada, cuzão Não entendi a ideia É só eu correr mesmo É tipo assim Corre Corre do veneno Os movimentos O movimento é sensual Será? Não Mata estranho da porra, né? Corre 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 Porque se eu é boss, eu já tô ligado qual é que é a boa, né? Corre mais! Desafio do game é correr, cara. Aí eu me lasquei, hein? Fui ser otário. Fui mastigado pelo jogo. Olha o baú, ó. Pera aquele baú. Como que pega aquele baú? Não é, mano. Ah, você! Oh, yeah. Isso é uma parada que é legal no jogo. O boneco é pesado, mano. Então, assim, a gente não tem pula, né? A gente tem uma esquivinha. Até tem uma escambalhota forçada, mas... Ele é um personagem pesado. Pera aí, o que eu tenho que fazer? Indica um bom lugar pra criar uma antideleza. No meio da besta, primeiro encontre a corda. Ah! A corda tá ali, ó. Como é que eu faço pegar a corda? Aquela ali é uma corrente, não é uma corda. Isso aqui é uma corrente, também não é uma corda. Não é. Ué, indica um bom lugar pra criar uma tirolesa por meio da besta. Primeiro, encontre uma corda. Uma cordita? Mas não tem corda, gente. E aí? Não deve ser pra descer, né? Ah, é pra descer. Olha ali, que burro. Que burrico! Porra que a fumaça vem aí. Tá. Isso pode ser útil. New Game Plus necessário, hein? Garoto. Investigue o Pantano. Sentiu, né? Sentiu a fatiada, né? Ah, isso aí é aquela barra de vida extra. Fica uma vida amarela. Sinal de que tem chefão. Quer dizer, não agora, mas bem perto de agora. Tá, eu tava com vontade de jogar Red Dead. Sabe o jogo da vontade também? Jogar Hunt Showdown. Hunt Showdown bonzão, né, mano? Saudades Huntzinho. Caraca! Olha o que despencou, velho. Que dó. Tá, eu provavelmente vou ter que dar a volta por ali. Tava fazendo um barulho esquisito. Pegadas. Do jeito que você me olha... Olha essa lua, cuzão. O boss é brabo. Caraca, ele bateu no amiguinho dele. Tome, então. Foi burro. Ai, que mentira, velho. Beleza. Beleza, o jogo meteu dois gigantes, velho. Não, não, não. Vamos. Tchau, tchau. 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 Boa briga, velho. Meteu dois malucos gigantes e tal. Foi legal, foi legal. Difícil. Hum, tá. Eu preciso chegar na igreja. O jogo não tá me dando como. Só dá a volta, né? Óbvio, óbvio. Parcúr... Tô preocupado, hein, mano. Eu acho que vai dar merda. Eita, caralho. Pior que eu gosto do Edgar, hein. Se ele morrer, eu vou ficar tristão, velho. É um dos personagens mais legais do jogo. Talvez o único. Life goes on and 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 on. É um dos personagens mais legais do jogo. Ele está chegando. Edgar! Edgar... Eu começo a fazer habilidades delegais. Hum... Caralho, que mistura esse jogo, né? Vamos lá. Ai... It's going down for real! Pananananananananananana... Edgar, sou eu! Jesse! Open the gates! I'm stuck in here! Find a way! Move those damn blocks! Whatever you gotta do! Tá, eu tenho que mover os blocos, mas pra isso eu preciso descer, né? E aí, pra isso eu preciso de uma escada, né? Tá! Ahn... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu acho que esse aqui vem pra cá... Aí eu acho que esse aqui eu preciso jogar ele pra fora, então eu vou... Acho que é isso. Acho que os pequenos é só pra atrapalhar mesmo. Um... Ah... Ah... É isso mesmo. Aí eu puxo esse comédia pra cá. Empurro ele pra lá, já vou começar a construir a ponte, mas falta o terceiro bloco. Será que precisa? Porque tem mais um grandão lá. Ah... Fatum! Boa. É, ficou um pezinho lá, né? E aí, Edgar? Tu me chamou pra uma armadilha mesmo, ou sou cachorro? Hum... Uh! E aí... Ah! Uh... Uh... O que é isso? O que é isso? Eu não sei se é o boss não, mas eu arrisquei que é. Eu não sei se é o boss de novo, mas foi legal. Foi uma briga legal. Não foi igual o bicho gigante lá, a lombrigona, foi legal essa briga. A Orquídea da Vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo é... Assim, de novo, o jogo é bem legal, tô me divertindo jogando assim. Bem legal, né? Legal. Mas ele é genérico demais, né? Tudo muito generiquinho, cara. Que coisa engraçada, mano. O que é isso? 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 Tá, desculpa. Eu adoro um bar, gente. Fazer o quê? Ponto de perícia pra gastar. Um. Não quero. Ih, caralho. Não quero desculpar. Como você está se sentindo? Alguém está se sentindo o meu cérebro. Há alguns pensamentos aqui que não são meus. Eu vejo ela, Jason. Oh, não! Você deve parar ela antes... Espera, espera. Eu vejo uma senhora. Dickinson. Ela está na Dickinson. Não! Eu vejo você. Onde está você? Você vê? Onde está a gente que deixou? Oh, vamos, William. Me envolveu, não se desculpe. Nossa, isso foi ela. Eles estão ligados. Eu preciso ir para Dickinson. O velho velho que está se torna a ela. Menininhas são assustadoras, cara. Vambora. Cara, essa galerinha, essa galerinha genérica aí do negócio. Que preguiça. Vamos lá. Vamos pra próxima. Esse cara é traidor, né? A gente já sabe, né? É. Ainda com a notícia de seu pai, que é um tremendo. Eu também pedi o secretário do sucesso da destruição da fábrica de Felicita em McCallum. Isso e um pedaço vai me comprar uma copa de fome, doce. Ninguém está seguro enquanto essa louca de bosta e sua armazenada de fome estão na mão. E você tem alguma ideia onde ela está? Não. Na verdade, eu tenho, senhor. Nós temos a informação que ela está na Dickinson. Que informação? Não posso dizer, mas é 100% sólido. Ótimo. Você vai para Dickinson, depois de voltar de Kingston. Kingston? Tem um caso que tem algumas informações muito sensíveis. Eu tenho uma informação que eu preciso pegar. Mas, senhor, a Dickinson lead. Tem pelo menos três rádio interstate rádio lá. E pode ser parte do transporte de Felicita. Muito bem. Você, você aí. Qual é o seu nome? Olney? Virgil? Olney? Você conhece seu caminho para Kingston, Olney, Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary. Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking Vitae, doctor. I'm funding this circus of yours. And I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? Ele protegeu a menina. Um parcial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group. Like McCallum's Mill and the Kingston Oilfields. Dubano. Dubano, indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions. And the government intends to seize their not in substantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire. Enter. Try that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase. Presumably still at the Kingston Oilfields Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. Very difficult, huh, dear. Let's get this. Because the guy clearly is a traitor. He's protecting Felicity and he didn't believe I was going to go there. He created a distraction, right? I need to find the office. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard is fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Let's get a better chance with you. We'll go for a better chance with him. É, mas de todo jeito, realmente tinha problemas aqui, né? Mas eu acho que o cara é traidor mesmo. Tá estranho. Se vendeu. Tem que ter algum traidor na história, né? Tá ficando puto já. Ah, mas não é aqui não. Ai, que burrinho. Dando aquela explorada, né? Beleza. O pau aqui vai comer, filho. Prepara. Caralho, lá vem o bichão da teia. Tome. Vai, joga o bicho nele. Isso. Ah, legal. Tomei. 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 Tomi Ai, que merda Mandei lá mal nessa luta, né Não foi uma boa estratégia, não Acho que eu tenho que ser mais Mais ousado na luta, né Mais ousado não, mas tipo assim, eu tentei jogar safe Mas não tenho muito de jogar safe nesse jogo, não É meio inevitável Se eu tomar umas porradas a mais aí Tipo, eu tinha que ter, sei lá, atirado mais Tem que gastar os recursos, né, mano Tentei jogar mais safe e tal Pra ver se eu poupava vida e deu tudo errado Tipo, tiro de revólver, tiro de besta É um negócio que eu posso dar uma rasgadona Depende Tem fase também, tem aqueles bichos que correm e explodem Cada desafio é bem Não tem uma variedade muito grande De inimigo no jogo Mas tem uma variedade muito grande De condições, né Ai, eu pulei dali, né Lá veio o jogão Trollando de montão Não volta, né Ai, que sacanagem Que sacanagem Vambora, foda-se Neo Game Plus Neo Game Plus Não Tá Ah, não Acho que eu vou lá sim Eu tenho que deinar o lago Ah, nem fudendo, mano Isso aqui é É Minion Ah, não Ah, não Isso é embaçado, tá Embaçado, tá Beleza Beleza Esse aqui é muito gostoso de fazer, mano Quebrar as paradas no soco É muito legal E agora? Ah, é do outro lado Não é Ah, tá Calma Fio de eletricidade Pra lá Ah, será que já mudou um pouco? Ah, já mudou um pouco o cenário já Não precisa drenar tudo Ah, mas aqui eu não passo, né Amigão Ah, mas calma aí, ó Ó Não pode ser Não tem nada Quebra aqui Ô, colega Ô Dá uma força aí Aperta o botão Opa De nada aí, rapaz Dá o dinheiro Beleza Encontre um gerador Tá Merda Peraí Acho que tenho que seguir esse treco aqui, ó É, boa Ah, mas eu tenho tempo Não Ah, que jogo troll Eu não entendi que tinha tempo Porra Fui pegar o choquinho ali Toim Não, burro Brau Brau No último vídeo Eu falei que é legal Quando um jogo nesse estilo Tem quebra-cabeça Pra gente se sentir inteligente, né Mal daqui Ok, ok É um quebra-cabeça Mas não é um negócio Ah, meu Deus Como eu sou inteligente Os fratos são muito na cara, né Não, não é um negócio 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 É aquilo, né? Olhinho de águia, filho Não passa nada 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 Beleza É, o mais difícil é quando eles misturam mesmo, né? Quando, tipo assim, vem o lobo, vem gigante Quando vem só um tipo de bicho assim, fica um pouco mais fácil Ai, que horror Quemem, desgraçadas Peraí É muita aranha, cara Boa garoto Habilidade Pior que ficou um pra trás, né? Ah, é o ponto de perícia Mas eu não bati nível 9, então não me adianta Mas é bom, porque eu tô quase nível 9 Pegando nível 9, vou comprar 3 perícias de nível 9 E eu vi que tem arrodo, filho Foda-se Foda-se Isso aqui me dá recarga demais, velho Ó Eu tenho que matar muito bicho assim, mano 3 barrinhas de recarga Usei e já recuperei Farmar nesses bichos Tipo, eu vou miando eles, né? E aí o último golpe eu dar de choque e tal Tipo, desse jeito eu vou grindando esse choque Eu vou ter sempre um especial O especial é muito forte, mano Eu elimino os bichos Eu elimino os mini-boss do mapa Num especial, mano Como eu tô de XP? Beirando nível 9 Yeah Mais ou menos Pior que os demônios Tá bom 105 dólares Deixa eu puxar esse treco Ué Você quer esse treco? Não é esse treco? Esse treco ainda não tem luz? Ai, nossa Não tem luz Ah, tá Porque tá sem energia Beleza Beleza Entendemos Que tchau Será? Será? Não faz sentido Porque só tá desconectado o fio mesmo Mas em teoria ele tá por dentro do poche Então tudo bem Eu vou engolir Tá Eu preciso arrumar aquele treco Aquele treco passa aqui por cima Sobe ali Não, não é possível É isso? É Tá Descobri se tem um caminho melhor Porque essa volta aqui é muito grande Aqui eu acho que não dá pra subir, né? Ah, dá pra subir aqui Beleza Ali tem uma queda Tá Ué Mas Tá É do lado do painel Ok É o seguinte, ó Vrau Gira Corre Sobe Nossa A velocidade que ele sobe Filha da mãe Filha da mãe Tá Mas o jogo faz sacanagem, mano O tempo acaba certinho, mano Daqui a pouco um speedrunner aprende a fazer isso aqui correndo Aí eu quero ver Entre no armazém Opa Opa Andarei Tem que usar aquilo lá Mas é uma loucura Caralho, ela já tá preso aqui Que dó, velho Opa Escopeta eterna Uma melhoria para escopete está disponível 7k Nossa Velha O bagulho vai ficar louco, hein Aí eu vou ter que upar a escopeta mesmo Mas vai custar-me muito dinheiro Mas o amor Não deixa Não vou ler cartinha do joguinho Caralho, velho Logo um canão de fogo Tá Isso aí foi só para fechar aquele meu caminho E claramente O único jeito de passar É fechando o fluxo de óleo Que tá ali pegando fogo, né Ou dando a volta É, no caso Eu só dei a volta mesmo Cara, outra vez com o Tex Beach Não foi tão difícil não Mas veremos dessa vez Uma carga Aí se liga Ó Ó Mais uma carga Muito Muito E aí E aí Cara Boss que tiver Minion A gente vai onar Sem tempo Sem tempo Sem tempo, mano Sem tempo demais, tio Três pontos de perícia Habilidade nível 9 A gente tem Transmissão sem fio Mate o inimigo com compa Aumenta consideravelmente O dano nos próximos três socos Puxão zapeador É capaz de agarrar E eletrocutar os vários inimigos É muito forte isso, tá? Lança uma onda de choque Ao entrar no modo de supercarga Causando dano aos inimigos próximos Deixa eu ver Aumenta a energia A energia máxima Legal também Hum Tremor secundário Foda-se Esquivo oportuna Foda-se Cara Eu vou muito pegar Esse aqui, né? Explosão de sobrecarga Cara, eu vou Esse aqui até pode ser interessante Mas eu vou guardar por enquanto Eu tenho dinheiro também 6k Dá pra fazer uma das melhorias Da escopeta, né? Pra depois eu puxar a escopeta eterna Com aqueles choquinhos ali Mano, eu vou ficar muito forte, velho Ai, eu não peguei a barra de energia extra Era interessante a barra de energia extra Ah, mas Ai, que bosta Preciso do coleta autônoma Aí no próximo nível Agora eu pego ela Tá, beleza Não, bem sem KO, na real Mas peguei a apelaçãozinha do jogo, velho Tem os bosses mais difíceis, mas Caralho, o bagulho explodiria inteiro, tá? Caralho Caralho Superhero Lending, filha Ateisagem de super-herói Fala The Age O que é que aconteceu? Não é pra matar os bichos, né? A ideia é ser um mapa corrido mesmo Não é pra matar os bichos, né? Não é pra matar os bichos Tá bom Não é pra matar os bichos Não é pra matar os bichos Tá, era sigo os canos Mas que canos? Que cano? Vem que vem? Eu não espero que isso irá Vem, vim Vem, vim Vem 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 É agora, boss fight Eita caralho, esse é maneiro, ó Ai Mentira, cara Ai trollou, não vai ter apelação, hein Caralho Vem 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 Agora fodeu, mano Agora fodeu, mano Beleza Cheguei Caraca, foi dificinho Mas foi ok, tinha muita vida pelo mapa Segui que alguém enviou na cavalo Eu estou escondendo aqui por uma semana Isso não é uma missão de resquenção, então cuidado Eu estou aqui para pegar alguns documentos para o secretário de Osses Secretário Harrow Documentos? Eu não sei nada sobre nenhum documento Oh, esses documentos? Você deve ser o contrário. Jonathan Q. Biddle, em seu serviço. Mr. Harrow me prometeu um backup imediato, assim que eu mantivei esse seguro. Harrow escreveu você, Biddle. Me enviou para o caso, não para você. Tudo que eu sei é que DC quer esse portafolio. DC? Que diabos! Harrow não está tentando adicionar essa propriedade para o governo que você fez. Ele quer para ele mesmo. Ele me enviou para esse esquema por um pedido dos profetas e agora ele me engordiu para secar! Esse ass***! Quanto grande o pedido? 10% Espero que seja valido a vida de todos os soldados, você gritinho pequeno p****. Eu vou pegar isso. Uou, 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 uou! Como eu? Como eu vou chegar? Veja. Quer ver o quê? Sobe aqui no meu ombrinho, amigão? Que maluquice, cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rettia, faz isso. Dê-me uma razão para pôr seu cabalho no Newgate e pôr seu legado para o pão. O Instituto de Harrow tem um mais melhor para ele, não acha que você acha? Senhor Secretário, talvez seria para o melhor se você... Talvez seria melhor se você parasse de me interromper, você grudou-meu! Você quer se tornar útil? Vá para a cozinha e peça-me uma copa de cofé! Agora, põe-meu e encontre uns vampiros para matar. Isso é muito mais a sua velocidade. Traidor ele não é, né? Ele só está pensando nos interesses próprios ali. Que já é o suficiente para a gente descer a bala. Vério, cadê ele, mano? Filha da puta! Ah, mano, ele falou de patife! Ele falou que patife inútil, que lindo, ele falou de mim. Te perdoei, bigodinho. Opa, desculpa aí, pai. Barrei no botão. Bem-vindo, filho. Eu acho que nós devemos ter dado ele um pouco de poucos voltos. Eu estou feliz de ver que você está em boa forma, mas, ah, nós temos uma situação. Para manter sua condição quieta, Amelia disse a Harrow que você morreu. Ele está pegando rank e está enviando-nos em dinheiro para a arrains de dinheiro enquanto Felicita está construindo sua armada. Harrow sabe o que está certo, mas o coração está amado por medo de poder e dinheiro. Ah, vai ficar pior agora que ele se promoveu. Um passo errado e nós estamos mortos no arrains de água. Um passo certo, e você poderia cumprir e terminar essa guerra. Eu sou o tema de se mover. Você sabe o que? Talvez vamos esperar para o do, para dar o tudo certo, antes de começarmos a unbindar alguém. Oh, Edgar, Harrow não é um idiota. Sem o Instituto, esse país se tornaria como um sangue. Agora, você me diga, filho, o que mais importante é? Sua aprovação ou terminar essa guerra antes de começar? O que você viu enquanto Felicita estava na cabeça? Sua morte. Horroble monstros. Aparecendo de nada. Fio, esmã, todo mundo. E... Fio, esmã, todo mundo. Fio, esmã, todo mundo. Fio, esmã, todo mundo. É assim que ela está transportando as leitas agora? Por um trem? Isso não é bom, senhoras. Dickinson é um grande fio de rádio de rádio. Os trem estão em todas as direções. Se há um desfile, nós não podemos conseguir isso. Caralho, todo começo de mapa é muito bonito, mano. Caralho, o tanto de corpo. Jesus Christ, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É bicho morto. Caralho, é tudo bicho morto, velho. Credo. Se fosse humano, tudo bem, mas é bicho. Ih, caralho. Ah, mas é miniboss. Safo demais. Tá bom, é dois. Isso é legal, hein? Que merda, não é assim que eu ia ter matado ele. Que merda, não é assim que eu ia ter matado ele. Que merda, não é assim que eu ia ter matado ele. Nossa, que da hora. Nossa, que da hora. Que темпер iam. Que merda, não é assim que eu ia ter matado ele. Que merda, não é assim que eu ia ter matado ele. Não, não é assim que eu ia ter matado ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Bela briga, hein? Olha que... Mano, olha a arte dos inimigos, velho. Esse aqui é o Gal. Porra, muito irado, né, mano? Caralho, a arte dos vilão é muito maneira, velho. Definitivamente é um ponto bem alto do game. Nossa, será que eu já vou trombar a Felicity aqui? Tem briga pra todo lado, então vamos uma por uma. Mano. 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 Tem briga. Hum... Felicity fazendo aquela pressão, filho. Porra, garotinhas pequenas dão muito medo, cara A musiquinha, caralho, que tensão do caralho Mas eu tô muito forte, né? Por isso que eu tô querendo fazer graça nas lutas, porque a real é que... Tá easy peasy Opa, dinheirinho bom, hein? Muito pouco ainda Mano, olha isso, velho Mano, eu não preciso mexer na luta quase Big words for a glorified parasite Oh, how rude, look at us, facing off like our ancestors before us You, stepping out of your cave, dragging your club Living, tearing you late from living, drinking you dry Haha, in the history of fire Vamos lá, vãocho para você Mano, muito, muito Very strong, muito Essa skillzinha é muito quebrada Eu tenho uma experiência nova ainda, vamos ver o que eu consigo Fazer mais com essa brincadeira do choque Ah, carga extra, sem dúvida Mano, sem dúvida Sem dúvida Eu voltar, vou matar um inimigo e voltar de novo Opa 5k, dá pra comprar uma melhoriazinha Graças ao módulo, efeito do bastão agora tem 20% mais Finalização suprema Para finalizar o inimigo de forma fulminante, execute um arranque ou um puxão O inimigo está prestes a morrer, isso aqui é legal até Esse último aqui eu não liberei Puta, quer saber? Ah não, eu quero esse aqui, né? 7k 350 Tem que ir na moralzinha que eu ainda não liberei Ai, garotinha, que medo Perdi um pouquinho, pra ser honesto Parece que é pra cá, mas não é Ué Eu vim de lá, né? Pra cá não é, pra cá não é Ela tem que seguir o sino do, batida do sino Em frente Felicity E caralho E caralho E caralho É entre você e eu Eu vou te ver, você, pequeno leete E deixe eles ir Humanos construiu empires em nome de progress Com nenhuma pensão Com nenhuma pensão Para aqueles que pagam o custo morto De suas questões para a glória Isso é verdade, vampirismo Minha cara Não vai deixar de um dos seus filhos Para morrer Criando no lugar Eu não deixo você virar Não escuta Não escuta Eles não importam, Jesse Rentei O mais mais que você compreende isso, o melhor É Tchau, tchau. 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 Nossa. Foda-se. Foda-se. Esse bicho é bem chato, mano. Tchau. 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 O que é isso? Caralho Mano, tá louco isso aqui, velho Peguei Peguei Caralho Teve uma hora que eu olhei pro bagulho Assim, tinha 200 inimigos, velho Que loucura Ah, que eu tenho que abrir as portas agora Ah, esse foi um Energia vital Tá Deixa eu ver o que foi que eu liberei aqui Recargas de vida em vez de recargas de energia Nossa, tô de boassa Caguei pra recarga de vida, filho Recarga de energia é o bagulho mais forte que eu tenho Qual o sentido disso, mano? Eu tenho ponto? Não, não tenho ponto Tá Falta Um negócio de luz Tá ali, ó Bora Oh, yeah Que melhoria é essa? Fuzil elétrico Tá, legal Ah, não, não Não, fuzil Oxi Pera É esse aqui mesmo Vai, deixa eu Tá, a escopeta faz aquilo E o fuzil, ele Ah, não Ele só adiciona Versão aprimorada Levitificada Despara projeteis perfurantes E tiros amplificados Carregados Tá, beleza A escopeta ainda parece a melhor Porque ela solta uns espíritos de choque Nos bonecos Vai sair matando todo mundo Então, se eu juntar sete calvos Vai pegar a escopeta A ambientação tá bem legal nesse mapa, né O que é 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 Hum, apanhei um pouquinho mais que eu deveria, mas vambora Já dá puta, ela tá cantarolando, velho Dá muito medo, mano E na hora que for pro combate, tô ligado que vai ser facinho Mas esse negócio vai ficar nem, nem, nem Quem não tem medo de garotinhas, está louco Será que já deu, já? 7,350, falta 200, 200 olinha Vai agora, hein 200, 200, 300, vai, 300 o jogo 4,20, cuzão Tá certo, é? Foi? Peguei? Peguei, velho Olha aí, cuzão Beleza, minha escopeta está muito forte, preciso usar mais ela, né Eu uso muito pouco, velho Porque no começo o cooldown dela era muito alto E aí o jogo meio que te desabitua a usar um negócio, né E aí O que é isso? Caralho! 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 Foda-se, vai ser legal Maneiro, 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 maneiro E aí? Puta, que cenário irado, né, mano? Tipo, a cidade toda incendiada e tal Pô, maneiro demais, tá maluco? Vamos ver, mais uma melhoria, mais uma perícia, né? Que é o que eu tô mais olhando agora Aumenta a vida máxima Tirambasso explosivo Porra O que é isso aqui? Nossa, irado também, hein? Nossa, todos os inimigos menores morrem instantaneamente Caralho Olha a revoada Nossa, isso aqui é muito bom, cara Mas é nível 14, então por enquanto dá pra pegar esse aqui Melhoria da Sky 800 é pouca Beleza É, eu vou melhorar meu rifle, né? A próxima melhoria acho que vai ser o rifle mesmo Tá, eu vim daqui Aí tinha uns inimigos A gente saiu matando Às vezes o jogo fica meio labirinto, né? Não fica muito claro de onde a gente tem que ir Peguei o item Aqui tem a dança da manivela Pode ser alguma coisa Aqui tem outra manivela também Brilha bem Ah não, ali, agora brilhou a corrente Tem mais uma horda ali, né? Bora Partiu Ih, caralho Chegou a hora Ai, que nojo Ela com esse bicho Ai, é morcego All aboard The train's about to leave the station Do you hear them singing? That's humanity's requiem You can be mankind's last sad note Or you can be part of a new opening chord of progress It's only natural to feel fear while standing on the precipice of change Sometimes what you need is a little push It's only natural to feel fear while standing on the precipice of change Eita Try not to kill from my child Let it break poor William's heart Beleza, isso aqui é arregaço, bicho Mas eu preciso de Minion agora pra recuperar meu bagulho Morri Fodeu Nossa Tá, esse boss é muito difícil Eu comecei moscando com aqueles bichos ali Eu não entendi se eu consigo matar esses Minion Eu não entendi se eu consigo Beleza Beleza, deu pra entender já melhor, né? Beleza, deu pra ver Não sei se eu consigo Bicou Um Tá, sei que de mim Vai É Quero Exist Beleza, isso aqui vai me ajudar muito agora Respira Caralho, que isso, velho? Ah, fodeu, mano Não dá pra quebrar essa bosta Peguei Cara, que boss fight difícil, mano Adapte-se ou morra Porque, cara, ia vindo uma porralhada de bicho Eu não fazia ideia do que fazia, mano Vamos jogar uma pra cá, inclusive Ah, pronto Isso é a menininha? Adapte-se ou morra Reverendo Stravinsky A gente foi derrotada de uma porralhada de bicho Oh, venha agora. Aqui eu pensei que os renteiros foram feitos de coisa estranha. Você ouviu de nós? Como? Um pouco de seus agentes sete um campamento nas montanhas um tempo atrás. Quiet, lads. Meu Deus, eles se amados de suas mudanças. Não sabia que tinha um selo aqui. Os estourinhos no seu campamento fizeram muito para atender a superação sobre os péssaros e outros outros não-sensos. Espera aí, você disse que os estourinhos? Quando eles estavam no seu cão, quando eles estavam no seu cão, eles podiam canalizar o poder do fogo através de seus glófos metal. Eu preciso contactar as minhas pessoas em Calico. Tem uma estação de telegrafo perto? Um par de milhas do sul, certo. Mas... tem um problema pequeno. Provavelmente deveria ter levado com isso, padre. Eles começaram a caixar das caixas no fundo depois de voltarmos de Dickinson. O Senhor sabe o quão muitos deles há até agora. Vem o seu cara mais rápido para a estação de telegrafo. Então, levam todos na igreja e sejam colocados até a noite. Antes de você ir, Hunter, uma das suas pessoas deixou essa... explosiva contra a última vez. Nós estávamos medo de até atá-la, mas eu tenho certeza que você vai dar de bom uso. Há alguma coisa mais que nós podemos fazer para ajudar? Prova! Mano, que 100% aleatório tudo o que aconteceu. E a gente ganhou o último equipamento, né? Compacto, prático, cargas explosivas são entregues diretamente na mão do usuário. Use com 3. Beleza, legal. Cara, ainda tem mais uma arma para liberar, hein? Bom, peraí. Beleza, manos. Então, é o seguinte. Chegamos bem, avançamos bem no jogo. Se você quiser continuar vendo esse Patflix, o link da playlist está no topo da descrição. Eu devo gravar o próximo... Bom, eu acho que a gente deve estar aí... Não sei. Eu acho que deve estar o caminho do fim. Não sei. Se eu for sentindo, talvez mais um ou dois vídeos eu acho que dá para a gente zerar. Mas, a princípio, eu acho que já está sendo bem legal porque me parece que a gente está bem avançado, né? Eu acho que eu devo ir atrás da playlist e deve zerar essa porra. Mas, não sei. Veremos no próximo vídeo, tá bom? O que vocês vão ver pelo título do vídeo aí. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Obrigado por estarem acompanhando aqui comigo. Pouquíssima gente está fazendo o jogo, mas, mesmo assim, eu sei que você tinha outras opções. Então, se você está aqui, eu só posso agradecer muito, tá bom? E, se você quiser mais conteúdo, se inscreve aí que tem bastante coisa rolando aí para você assistir no intervalo entre um jogo e outro da Copa do Mundo. Certo? É nóis! Tamo junto! Até a próxima! Um beijo e tchau! 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 Tchau!